Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rock Progressivo e Além. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre mais um top 10, que há muito tempo eu não fazia até, mas não é com banda progressivo, não é com banda prog, então hoje eu vou dar um espaço, como eu dou às vezes alguns vídeos, um espacinho para bandas fora do progressivo, então é o Além, é o Além que tem no título do canal. Antes de começar mais uma vez, vou dar alguns recadinhos aqui, quem não está inscrito no canal, quiser se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar, será muito bem-vindo. Quem ainda não viu os outros vídeos que eu já fiz, de top 10, já fiz vários vídeos, só que, como eu disse, fazia tempo que eu não fazia eles, mas tem, está tudo aqui no canal, além dos top 10 também, os vídeos de bate-papo, os collabs, vídeos de collabs também, introdução ao Rock Progressivo, as dicas, os discos indispensáveis também, fica tudo, salvo aqui no canal, tudo em playlists e cada link de cada playlist fica na descrição, ou também dá para entrar na aba, na aba playlist, então, que tem no canal do YouTube. Quem não conhece também o canal do Wagner Xavier, eu sempre recomendo também, quem não conhece, entra lá e vá conhecer, porque é muito bom, a gente aprende bastante, o cara conhece muito, muito de música, o Wagner com quem eu faço alguns bate-papo aqui, aprendo muito com ele, ele que escreveu os livros Rock Raro, né, o Wagner Xavier, então fica o link do canal dele na descrição, o link do Ilha do Rock também, aquele canal que eles fazem lives uma vez por mês, também tem dicas de roqueiro, né, entre outros vídeos que eles fazem, que são cinco, cinco membros lá do Ilha do Rock, e o Cláudio, que é um deles, o Cláudio Rápio, é um dos que faz os bate-patos comigo também, então fica o link do Ilha do Rock na descrição. Mais alguns avisos, todas as quartas das 20 às 22, na web rádio Prox Sky, tem o meu programa lá, o Rock Progressivo e Além, então todas as quartas das 20 às 22 horas, fica na descrição aqui o link da Prox Sky, www.proxsky.com. Quem não consegue ouvir, eu ia dizer ver, quem não consegue ouvir os programas lá da Prox Sky, fica, todos eles, todos o Rock Progressivo e Além, ficam salvos no iVox, o iVox é onde tem o podcast com todos os programas que eu já fiz, e também os que eu farei, vão ficar tudo hospedado lá. Então fica também o link do site iVox, onde ficam todos os programas da Prox Sky. E também quem quiser sugerir, quem quiser dar sua sugestão, só escrever em qualquer comentário, só comentar em qualquer vídeo meu aqui do YouTube, que eu boto lá no programa, sendo aquilo que eu digo, sendo tão bom, sendo um Rock Progressivo muito bom, ou tão bom quanto um Rock Progressivo, eu vou rolar lá no programa. Então, indo para o vídeo de hoje, vou fazer um Top 10, coisa que eu não fazia há tempo, e mais uma vez falar sobre uma banda de não-prog. Vários Top 10 que eu fiz foram bandas de não-prog. E hoje eu vou falar sobre The Doors, que é uma banda que eu adoro, apesar de, o The Doors é, o estilo principal deles, característico do The Doors, é aquele blues, né? Eu não sou muito de blues, mas o blues que eles fazem eu adoro, adoro. Eles têm algumas músicas que fogem um pouco do estilo, e estão no Top 10 também. Mas, assim, não porque, se não for do estilo blues, eu vou botar no Top 10. Não é isso. Tem vários estilos deles de blues que estão aqui, porque eu adoro, adoro o blues do The Doors. Então, vamos lá, começando aqui do décimo para o primeiro, então. E, assim, como outros Top 10 que eu já fiz, hoje a lista é essa. A minha primeiro lugar, que eu vou falar depois, nunca teve em primeiro, mas nos últimos dias eu tenho ouvido ela muito, porque eu gosto demais dela. Então, hoje está assim, daqui a pouco pode mudar. Então, o Top 10 do The Doors de hoje tem em décimo lugar do álbum Morrison Hotel, de 70, o penúltimo disco da banda com o Jim Morrison ainda vivo, né? Waiting for the Sun, esta música que foge um pouco daquele estilo blues, é uma música mais parada, mais lenta, mais misteriosa, um ar mais de mistério mesmo, mais sensacional. Adoro ela, está em décimo, porque as outras eu acho melhor, não quer dizer que seja pior do que as outras, as outras é que são melhores. Então, Waiting for the Sun, décimo lugar para mim, no Top 10 do The Doors. Em nono lugar, mais uma música também que não é bem do estilo The Doors, não é bem daquele estilo típico, característico do The Doors, é uma música também, é mais lenta um pouco, que é do álbum Strange Days, de 67, esse disco aqui com essa capa maravilhosa, né? When the Music is Over, essa música eu acho também fantástica, ela é título de coletânea, se não estou enganado, sim, tem uma coletânea deles com esse nome também. When the Music is Over, fez muito sucesso essa aqui. Então, não é bem o estilo característico do The Doors também, mas também acho muito, muito bom, tanto, mais ou menos tanto quanto a Waiting for the Sun. Hoje, por algum motivo, eu botei ela um pouquinho acima, então, em nono lugar, When the Music is Over. Em oitavo, ainda do mesmo disco, do Strange Days, é o segundo disco deles, de 67, agora sim, agora a gente está falando de um blues mesmo, bem em estilo The Doors, que é Love Me Two Times, essa música que eu conheci nos anos 90, vendo a MTV, quando eu morava lá em Porto Alegre ainda, eu via muito MTV nos anos 90, minha adolescência e tal, e um dia tocou essa aí, eu nunca tinha ouvido e adorei, e eu tinha um videocassete que eu vivia gravando clipe dos clássicos MTV e outros programas assim, e aí consegui gravar essa aí, então, eu via direto aquele clipe, vi muitas, muitas vezes, porque eu adorei realmente, e é bem estilo The Doors, bem daquele estilo clássico da banda Love Me Two Times, e teremos, então, oitavo lugar do meu Top 10 de hoje, do The Doors. Love Me Two Times, girl, I'm gone away Love Me Two Times, girl, one for tomorrow, one just for today Love Me Two Times, I'm gone away Em sétimo do mesmo disco também, então, a nona, a oitava e a sétima são do Strange Days People Are Strange, outra música sensacional, também é, daqui pra frente foi mais difícil de eu organizar, mais difícil de organizar, mas botei, por algum motivo, botei ela em sétimo, botei as outras na frente, mas também, outro estilo, bem estilo The Doors, que é bem aquele blues do The Doors, que é People Are Strange, assim como Love Me Two Times, também adoro, adoro o estilo deles mesmo, como eu falei, blues não é muito, não é muito a minha praia, mas o blues deles é fantástico, então, ficou em sétimo, People Are Strange. Música Música Em sétimo, acho que uma das primeiras que eu conheci da banda, foge também agora, foge um pouco do estilo, mas é clássica das clássicas do The Doors, do primeiro disco, de 67, o disco que é o nome da banda mesmo. Break On True, primeira faixa, é, primeira faixa, é uma música relativamente simples, rapidinha, tem, não diz o tempo, mas acho que uns dois minutos e pouco, que começa muito rápido o instrumental, já entra estrofe rapidíssima, já entra o refrão, e vai pro solo, o solinho de teclado, até eu esqueci de falar aos membros da banda. Ray Manzarek, tecladista, tecladista sensacional, pra mim acho que é o melhor instrumentista da banda, não digo o melhor músico, o melhor instrumentista. O Rob Krieger, guitarra às vezes baixo também, eu acho que às vezes canta também, o John Densmore na bateria, e o folclórico aí, fantástico, vocalista aqui, Jim Morrison, que morreu com seus 27 anos, morreu muito, muito jovem, se não me engano em 71, e então, em sexto lugar ficou Break On True, como eu falei, é uma música muito, muito simples até, mas clássica das clássicas, eu também tinha o clipe gravado naquela mesma época, anos 90, gravei vários clipes do The Doors, e uma delas, uma dessas músicas que eu gravei foi Break On True, ouvia direto também, então, meu sexto lugar. Em quinto lugar, mais uma típica, mais uma blues típico do The Doors, do álbum Waiting For The Sun, esse disco aqui, é o nome de uma música que não é desse disco, Waiting For The Sun, como eu falei, do Morrison Hotel, mas tem o disco Waiting For The Sun, que é de 68, assim como o Led Zeppelin, tem Houses Of The Hole, muita gente acha que é do disco Houses Of The Hole, e não é, outras bandas também tem algumas músicas assim. Então, desse disco aqui, Love Street, outra música bem típica do The Doors, adoro, maravilhosa, já acho que já teve lá no meu top 3 também, hoje ficou aqui, então, em quinto lugar. She has a house and garden, I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys Em quarto lugar do último disco com o Jim Morrison na banda ainda, que é o álbum L.A. Woman, essa aqui, outra clássica das clássicas, Riders On The Storm, outro daquele blusinho, só que mais tranquilinho, uma coisa, dá pra dizer relaxante, apesar de falar em storms, tempestade, né, tem raio e tal, mas aquele barulhinho da chuva ali é espetacular, e o teclado, a escalinha que o Manzarek faz no teclado também é, de tirar o chapéu, assim, clássica das clássicas, no meu top 10 de hoje ficou em quarto, mas podia estar bem, bem acima também, então, do álbum L.A. Woman, em quarto lugar, Riders On The Storm. Riders On The Storm Em terceiro do primeiro disco, que eu já mostrei aqui, já teve o Break On True do primeiro, de 67, a, acho que a mais clássica da banda, acho que a mais conhecida, a que fez mais sucesso, Like My Fire, que tem seus, acho que 10 minutos, deixa eu ver, não me lembro se chega a 10, não, aqui não tenho tempo, mas é comprida, e muita gente até, quem ouve, ouve ali, ah, gosto dessa música, adoro, ouve o refrão e lembra, ah, lembrei dessa música, muito legal, mas não lembra que tem todo aquele solo comprido depois, que é teclado e depois tem a guitarra também, que eu adoro, acho sensacional, e tem gente que ouve assim, ah, eu gosto dessa música, e ele chega nesse solo, acaba enjoando um pouco, porque é muito demorado, não está acostumado, lembrava mais, era do refrão, que foi, ficou famosíssimo, e aquele, aquele riffzinho no teclado, também, inesquecível, com certeza, uma das mais clássicas, já foi a minha preferida da banda, hoje, no top 10 de hoje, ficou em terceiro lugar, então, Light My Fire. You know that it would be untrue, You know that I would be a liar, If I was to say to you, Girl, we couldn't get much higher, Come on, let it light my fire, Come on, Em segundo, uma que já foi a minha preferida, do Morrison Hotel, que eu já falei também, já teve Waiting for the Sun, desse disco, que é Roadhouse Blues, outra, o nome de estudo, Blues, Blues típico do The Door, só que essa, mais movimentada, e ele cantando, o Jim Morrison cantando assim, entregando sua alma, ele entrega em muitas músicas, realmente, a voz do Jim Morrison, era algo fantástico, absurdo, adoro a voz dele, e nessa aqui, ele está assim, se entrega para valer, então, hoje ficou em segundo lugar, Roadhouse Blues, que já foi a minha primeira também, então, segundo lugar, do meu top 10 de hoje, Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Em primeiro lugar, como eu falei lá no começo, uma música que não era nem top 3 Talvez não fosse nem top 5 Na verdade, essa música eu conheci há pouco tempo Eu vou dizer qual é, do álbum The Soft Parade, de 69 Touch Me Essa música Touch Me é sensacional Pra quem não conhece, tem que conhecer porque ela é fantástica Eu ouvi, não faz muito tempo que eu conheci Não conheci na minha época de adolescente, dos anos 90 Eu não tinha esse disco ainda Eu conheci acho que ano passado ou retrasado Ou eu já ouvia e não me lembrava Mas um dia eu tava mexendo no YouTube E opa, The Doors, vamos ouvir Começou aquele tom, 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 tom Porque quem conhece a música Nossa, isso não parece The Doors Porque não é o estilo daquele The Doors Depois ela muda, o refrão fica bem romântico Depois volta aquilo ali É espetacular o que eles fazem nessa música Então, de um tempo pra cá ela virou, vamos dizer Hoje e alguns dias pra cá Ela virou minha número 1 Daqui um tempo pode não ser mais Mas hoje é em primeiro lugar pra mim Touch Me do The Soft Parade Música sensacional do The Doors I'm gonna love you Till the heavens stop the rain I'm gonna love you Till the stars fall from the sky For you and I Bom, é isso aí o Top 10 do The Doors de hoje Ficou assim, peguei músicas então Dos seis primeiros discos Como eu falo, como eu já falei várias vezes Nos outros vídeos que eu fiz de Top 10 Eu não fico pensando, eu tenho que pegar alguma desse Alguma daquele disco Muitas vezes fica disco de fora Até o Gentle Giant quando eu fiz Eu deixei o In The Glass House de fora Depois que eu fui ver Mas é aquilo, eu vou lembrando Vou ouvindo todas Essa eu adoro, essa também E vou arrumando Depois eu vou ver de que discos que eu peguei Então Mas foram dos seis primeiros Eu tava olhando aqui Até que Depois o Jim Morrison morreu Eles ainda lançaram mais discos sem ele E teve aquele de 78 E até eu vou fazer duas menções honrosas aqui Que não estão Não tá no Top 10 De 78 Tem o An American Prayer Que é um disco que foi lançado Ele morreu em 71, né Então eles tinham algumas gravações Do Jim Morrison recitando poemas Eu acho que era letra deles até Letras dele, eu acho E tem uma em particular Que eu adoro, adoro E quase entrou no Top 10 Que é Ghost Song É fantástica Eu acho que ela não é tão conhecida É, tá falando, né Mas o instrumental que tem no fundo É espetacular Então Menção rosa É Ghost Song E uma que pra muitos Tinha que estar aqui no Top 10 Eu tenho certeza Tem muita gente que ama The End The End Eu não amo Não amo Não entrou no meu Top 10 Mas eu Eu reconheço a importância dessa música Ela é O clima dela A atmosfera dela É fantástico Mas assim Eu acho realmente Essas ideias Que eu botei Eu acho melhores Talvez até Ghost Song Melhor Mas sim Não é uma música Que tem que ser rejeitada Desprezada Ela é fantástica The End Tem que ser ouvida Com muita calma Mas pelo menos hoje Não tá no meu Top 10 Certo? É isto aí então Top 10 do The Doors Hoje é este aqui Quem sabe Daqui um tempo Sei lá Pode ser que outro dia Eu faça um outro Com certeza Não vai ser igual a este aqui Mas vai ser bem parecido Muito obrigado então A todos que estão assistindo Até o próximo vídeo Enter again The sweet forest Enter the hot dream Come with us Everything is broken up In dances E aí Legenda Adriana Zanotto